oi delícias mais um vídeo espero que gostem e o tema de hoje é respondendo perguntas do sarah é logo falei da hora né vou abrir aqui as perguntinhas que vocês enviaram para o comentário do canal inclusive essas perguntas foram enviadas há muito tempo e vamos gravar agora vai ter perguntas antigas que a gente já gravou esse vídeo, a gente já gravou esse vídeo estamos regravando primeira pergunta, Gabi tá de parabéns, namorando sério mesmo? eu sei que namorei sério, não entendo o que quiseram falar Natani, qual a prima mais linda e sério com o sapatão que você tem? nem sei que foi Michele, nem sei que foi ela que mandou, ela própria mandou ainda está ficando sério? faz duas ah, deixa eu ver pra mim, ainda está ficando sério, foi porque eu estava ficando, ai parei, ai, não eu não gostei que você mandou Ei, não sei o que é que essa pergunta foi a gente não, eu não gostaria de entender, sabe, ninguém me meter Raíla dos Váculos Minha Váculos é essa foi pra Natani por que você não namora? essa é a pergunta foi a gente, olha no vídeo que eu gravei eu falei uma coisa totalmente diferente do que eu vou falar agora é que a gente não postou o vídeo, e a gente decidiu gravar de novo Oi, no vídeo que eu falei, eu falei o quê? Porque eu estou num momento de paz, me amando, não estou a fim de nem ver que eu sou 100% legalais, agora o que eu respondo? Ela já está passando a janela do outro. Tá vendo como o tempo muda? E esse daqui foi pra nada, porque eu não dou vá pra ninguém. Eu acho que você dá sim. Acho que não, inclusive você me deu agora, que ele vem. Repara, eu tenho respondido. Rainha dos vácuos. Próximo perigo. Que preguiça de responder isso. Você, quem sabe? É porque eu esqueço, ele não gosta muito não, tá? Qual foi o vídeo que vocês mais gostaram de gravar? Agora o que eu mais gostei de gravar foi pelo playlist do Neto Salvatório no canal dele, Neto TV. E do da gente. Uma palavra, uma música. Eu amo aquele vídeo, eu não assisto todo dia, eu acho. De tanto tempo eu assisto. Uma palavra, uma música. Fuletinha. É que eu estava com a renda. Essa pergunta é bem antiga mesmo, viu? O que você está achando do curso de Educação Física? Manda beijo. Quando você estuda para ser um profissional, você tem que se dedicar ao máximo. E eu não estou me dedicando à parte teórica. E Educação Física não é só jogar bola, ir para a academia, puxar ferro. Educação Física tem uma base científica que eu não me identifiquei. Tipo, Sinesiologia, Biomecânica, Fisiologia. Não me identifiquei. Eu não ia ser um bom profissional, porque para ser um bom profissional você tem que entender essas áreas. Então, qualquer área que você for, você tem que se doar e você tem que botar na sua cabeça. Eu estou estudando para ser um bom profissional e não mais um profissional. Se eu formar essa Educação Física, vai ser mais uma que não tem um embasamento teórico específico e bom para ser um bom profissional. E Psicologia sempre foi minha primeira opção, gente. Então, eu estou amando. Eu sei que ela não foi a psicologia, gente. Manda beijo, beijo. Beijo. Alô. É alô, está toda alô. Qual das duas preferem namorar sério? Não precisa nem perguntar. Quem é a sua mais certinha? A Valeria, mas tem que dizer que eu conheço com a sua querida. É complicado o namoro. Mas eu sou a bezerra com o meu bom profissional. O que mais me chama a atenção é o olho. Vamos! Não, o que mais me chama a atenção é o olhar. Sou apaixonada por uma delícia. O sorriso, só me olhar assim. Me encarou um minuto? Eu estou apaixonada. Quanto tempo de namoro você tem? Um mês. Eu vou fazer um ano. Um mês. Eu vou fazer um ano. É dia 18. Esse vídeo já vai estar saído. Já vai estar saído. Já vai ter saído. Não sei. Vem, eu tenho um mês. Eu vou fazer um ano. Por que a volta do canal agora? Gente, essa pergunta veio. Porque a gente tinha voltado com o canal e postou esse negócio aí do Sará. Sará. Aí, por vezes, ela é ruim. Eu acho que a gente não tinha o que fazer. Eu estava morrendo ainda aqui em papela. Eu falei, vamos gravar. Vamos. A gente voltou. Aí, quando mesmo, porque foi lá, ele tirava. E a gente ia ficar assistindo o vídeo, né? E dar saudade das notícias. Só da Tânia, solteira? Eu fiquei muito mal que a gente fizer essa pergunta. Estava eu, Jéssica e Gabi no outro vídeo. Foi. Quando ela gosta da pessoa, a pessoa faz merda. Aí, a pessoa desgosta. Aí, depois ela gosta de novo. Aí, a pessoa faz merda de novo. Aí, ela vai e não gosta mais. Aí, a pessoa tem que saber lidar com ela. Entendeu? Aí, a gente estudava juntas. No meu mesmo ano. Aí, eu nunca tinha visto esse ser na minha vida. Mas quando eu vi ela... Eu me apaixonei. Pela ura. Porque ela fez assim no cabelo. Foi aquilo câmera lenta. Aí, eu vi o cabelo. A unha dela estava feita francesinha. Aí, eu chonei. Porque eu não tinha nada contra ela, né? Eu esperava ser o quê? Coleguinha de classe. Fiquei sabendo que ela não ia com a minha cara. Ela conversou com uma amiga minha. Que a gente era amiga, a Dayane. Aí, ela disse que não gostava da minha cara. Porque ela é dessa. Aí, quando eu ia... Outro dia, aí... Eu estava passando do corredor bem linda. Com meu cabelão. Aí, ela na mente disse que não estava nem... Nem que alguém... Eu não gostava dela. Mas não tinha nem como falar mal dela. Porque eu achava ela bonita. De medir o cabelo mais ainda. Eu falava... Por mais que eu não gostava. O cabelo da vida é foda. Ela decidiu que pagasse bilhões pra ela. Ela não falaria comigo. Aí, depois virou amigas. Amigas. Quem é mais quenga de vocês? Kakaká, beijo. Não sabe se mesmo foi quenga? Foi. Eu tenho certeza que foi Cris. Ah, verdade. Que é a cara dela. Verdade. Quem é mais quenga? Zérimo... Hum? Oi, papá. Zérimo. Ih, 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 ih. Ah, só é na cama do tesouro, amiga. Quem é mais vaido... É, três perguntas em uma só. Quem é mais vaidosa? As duas. As duas. Quem é mais alegre? Eu. Eu sou alegre, né? Porra. É, eu. Eu sou alegre. Acho que elas que ficam assim. Não, quem é mais alegre? Quem que não para de rir? Tá até falando, já fala assim, né? De automático. Quem leva mais as coisas a sério? Onde você vai responder essa? Igual a mim. Claro que é eu. E tudo, tipo, o canal é mais responsável. Ai, tudo que cara. Namoro, se for responsabilidade, assim, de verdade. Pontual eu sou. Isso é uma responsabilidade, né? É. Eu não sou pontual nada. Eu sou pontual. É tanto que a gente marcou de gravar aqui três horas. Eu cheguei duas. Consegui antes. Qual vídeo teve mais visualização? Ai, não sei. Trou-la nos pares, tô gravando. Acho que foi trou-la nos pares, tô gravando. Não, teve outro. Desafio de amigas. Olha, ficou que não foi. E o vídeo foi esse. Espero que gostem. Deixem o desafio aqui que iremos gravar. E até o próximo vídeo. Vou bater e se inscrevam no canal, deixe seu like. Se vocês gostaram. Comentem.